o salve salve galera beleza que vai chamar a gente tem mais um vídeo nosso canal a divisão é online aí como daquela gostaria né e lá vem o o marcelo o real madrid essa espanha aí galera meira rio o plano de jogo aqui essa formação aqui no mundo essa aqui eu vou tentar fazer um bom jogo que você tem que sair com ótima vitória galera o bacelona versus real madrid oi e aí também oi 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 e aí eu acho que não foi esquecido que nós compartilhe isso lá que aí beleza e fortalecer essa vida baixa nosso canal crescer aí galera oi 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 marca na pressão o cr7 ali oi 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 e aí é umanaden nessa vitória aqui espera se é uma dívida aí prosseguir quem gosta do vídeo compartilha esse celular que vai fortalecer e saída bastante ao crescer aí um pouco também gripado mas na praça falar pouco aí mas vamos lá o jogo aí vamos tentar ganhar vamos tentar subir mais umas é mais um pontinho ainda aqui na rio na cidade de porto alegre bem ao sul de brasil no estadio por suposto de linter de porto alegre em españa a continuação de ispania frente a madrid uma vez mais nos reencontramos que este maravilloso estadio que les aula rodolfo de paoli e nos comentários o senhor la torre diego la torre um placer saudar terno muchísima expectativa por este encontro ojalá tengamos uma grande jornada de futebol para os que recién se sumam a pelota já está em movimento españa frente a madrid madrid é um equipo que pode complicar a cualquiera contá-nos algo deste equipo digo é um equipo com jugadores muito inteligentes que se muevem bem-se na pelota para generar espaços é um aspecto fundamental o ataque assim que os defensores devem estar na frente não é que santa lisa aí tá top se mandou uma notável correla e por enquanto aí né mas não pode patear o arco pique é é é é é é é é é queですね é é é é é é é A bola do jogo é um gol. O que é que está indo no lugar? É o que o golfeira. É que o golfeira. Faltar. O golfeira. É que se falta. Tem o golfeira. É que é o golfeira. É que é o golfeira. A gente lhe corta Fica 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 Ficonto C faculty Faciladão Completando O Broad Ficonto 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 Outra variante para atacar, jogaram muito longe do área rival e isso facilita as coisas aos defensores. Abre a defesa com um passe entre linhas. Jordi Alba. Ah, sim. Espanha. Todavia não se acercou ao arco. Assim vai ser complicado, muchachos. Poderá ter que ir com o gosto. Ronaldo. Abre ao lado esquerdo. Buen passe. Boa chance para a contra. É um passe que rompe a defesa. Atento, firme e seguro. As pelotas do arquero. Modric. A tira longe do campo. Pelotas longas para o banderinho do corner. Aí a tem. Pode vir o gol. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Desmatia levanta a bandeira. Posiciona adelantada. É um passe. Bem pelo defensores que dieron o passo para frente, justo ao tempo. Goto. Madrid recupera a pilota e busca delantar. Beg. Extraordinária salvada do portero. Jordi Alba. Azacar lejos do área. Lhe pegou. Ah. Como o perdonaram? Se salvaram. eu estava passando dificuldade que eu era um peito aqui mais o corpo trabalhará se queda com a pelota a frente daniel carvajal graça através de la defesa o pedro recebe com peligro é muito bom isso é um peito é um peito é um peito outro ataque muito bom é impressionante pôs um lugar inalcável um remate alto dificilíssimo para o arqueiro Pegou no travesaño e cruzou a linha de gol. Volvemos com o marcador 1-0. Quem outro podia fazer o gol? É o homem que marca a diferença. Iniesta! A joga profunda! Não, não, é isso aí o posto. É uma péssima. É isso aí. É uma péssima. É uma péssima. Recuperaram a pelota e saíram com velocidade e decisão. É como se faz um contra-ataque perfeito. Viu? É essa aí! Que paciência! Que isso aí! Que paciência! Que paciência! QueYeah! Que really tempo aí, velho. Quando o reloj marca a 45 minutos, Olha como a gente que ponte o cara... Ai... Tá acabando de dar... NOS VAMOS AL DESCANSO! Há várias palavras que describen estes 45 minutos, eh? Frenéticos, intensos, cambiantes, emocionantes... Quando se dá um partido assim, há que deixar todo o análise de lado e simplesmente gozar. Depois de 45 minutos, o equipo perde por 2 a 1. Vou tirar aqui e botar... Vou colocar aqui. Estava com 3 zagueiros, mas não. Ele não tá pegando o plástico. Não é o plástico, não é o plástico. Não é o plástico. Exatamente. Eu vou levar aqui. Elaughs. Um plástico que eu vou fazer. Um plástico que me levanta. Vamos ver a dura por que este bem daí. Agora vamos tentar. Chega. Bale. Se queda com a pelota. Vuelve a jogar lá para dentro. Está habilitado. É um passe que rompe a defesa. Cala! Que virada sensacional, velho. Que virada desigualdade de costa e viramos o jogo aí, velho. Marcan dois goles de diferença e controlam o partido. Quando o contra-ataque é jogado com inteligência e velocidade de meio gol. Já não se pode seguir cometendo seus errores infantiles na mitad da cancha. Sabendo como maneja a contra este equipo. E com este gol, chega a 3. Ni máis ni menos. O que é isso? 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 Que... E3? Uau... Abra a defesa com um passe entre líneas! O que é isso? Depende da concentração dos defensores. Aí vai o disparo! Ah, está de cocanhar, mano. No momento justo, uma salvada providência. Está de cocanhar. Está de cocanhar aí. Está de cocanhar aí. É gol, Gio Costa. Não é gol, velho. Mas a realidade é que é muito difícil convertir desde essa distância. Corta o balão e frena o avance. Correctíssimo. Abre muito bem a defesa com este passe. Se vai com todo para frente. Falta, falta, falta. Infracção, tiro livre. O que é isso, juiz? Não, não, não. O árbitro considera que a falta foi fora da área e, por consequência, há tiro livre. Nacho, já não está no campo de jogo. Para quem recém se subiu para a transmissão, se foi expulsado. Deve estar frustrado por ter tenido que cometer essa falta e é entendível. Deve ter sido mais difícil. mas já havia rivales que haviam quedado. Gol, 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 Gol! Olha lá, galera! Deixou o gol aberto ali, né? Tomou algo de falta lá. Está gostando dessa partida. Olha lá, galera. Que jogada de virada aí, olha! A Espanha aí. Ação do Real Madrid. Vamos matar esse drama de virada aí, galera. Ele tem praticamente o partido no bolsinho Que qualidade tem os pés Impressionante esta pegada Um grande remate e um tremendo gol Quando o arquero viu vir a pelota Já a tinha em cima e não pôde reaccionar ao tempo É todo mérito do pateador Se volta a jogar o balão Há uma diferença entre 3 gols Sergio Ramos A tira em frente Benzema Eu acho que o Diego Costa é contundido Aquela pancada que ele deu ali Aquele carrinho que ele deu Que o Diego Costa foi O que deu meu jogador Ou não Aqui o Diego Costa Grande passe através da defesa Cuidado que pode terminar dentro do arco O arquero se entregou Ah mano É todo mérito do defensor Entendeu aonde iria esse disparo E se ubicou no lugar justo Para evitar o gol Está ai galera Passamos ai Vamos matar o Morata para jogar Por muito pouco Não chegou a essa pelota Hubiera quedado cara a cara para definir Creo que o problema foi Que anunciou demasiado esse passe A defesa anticipou a jogada Com muita facilidade Abre muito bem A defesa Aqui vai Ele dá de ai Anotas o salvador Del arquero Muito boa maniobra No ataque Sabem perfeitamente O que está acontecendo Lindo virada de jogo ai velho O árbitro parece que se acordou De la falta anterior Estos para ustedes Vamos virar de jogo ai Não meu amigo Tem que costar boa ainda vai Tem que tirar Tem que tirar o Niista velho Já ta cansado velho Deixa ele ta 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 velho Olha a linda virada de jogo ai Cima do Real Madrid Posso virar ainda no primeiro tempo ai para 2x1 Olha a linda virada de jogo ai velho Olha a Espanha ai Para lá Agora depois que não quisesse inscrito Deixa o seu like para fortalecer O que fez que tem que compartilhe Você vai também vai apesar de nossa Apesse a cada vez de vocês Nós chegamos Então está ai 200 pelo menos ai eu vou tentar bater 50 lá que esse vídeo aí beleza tá mexendo aí eu vou querer fazer o que vamos ficar quatro a um jogo aí o 13 é quase quatro a um é se não virar importante isso não é o acusamento empurrou quatro a espalha nenhuma ali o que ele vai fazer mexer no filme aí oi 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 eu esperei botar para o lugar e galera não é semelhante não está no final da coisa praticamente de julgo oi 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 Os dois equipos realizando modificações para tratar de mudar o curso do partido. A joga corta para segurá-la. Pedro, joga o balão. Aí vai. Oportunidade de gol. Vá lá, galera. Mais um. Mais um golaço aí. Cinco goleadas da Espanha aí. O Real Madrid virada aí. Olha aqui. Isso. Virada histórica mesmo, velho. Real Madrid tá cheirando o Cristiano Ronaldo, velho. Entrou com o pé direito. Apenas tocou a pelota, tchau. Já estava festejando-se igual. Increíble. Tinha o partido totalmente controlado. Avança muito decidido. Laquizo clavar à direita e foi desviado. Cala, galera. Cinco goleadas lá. Estamos chegando quase no finalzinho do jogo aí. Epa. Vamos. Daniel Carvajal. Vamos lá. Busquets. Atenção pelota no área. Como da, sabe, né? Mais um. Intenta com um passe largo, pero ele faltou precisão. Aí, eu gostei de ver. Compartilha solar, que vou dele fazer estabelecer, beleza. Essa é a tipo de atuação do passe do Real Madrid. Vai ser duplo de palhano. A vitória do Diego Costa, não dá. A vitória do... Da Espanha aí, né? Virada em cima do Real Madrid. Espanha tem gente muito hábil com a pelota, e esse é o seu ponto forte. Para esses jogadores foi muito sencillo criar oportunidades no centro, algo que incomodou muito a defesa do rival. Foi um enorme pra estar contigo, Diego Latorre. Tenham vocês muito boas tardes. Tchau. 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 Tchau, tchau.